Fala aí galera, tô com a idade? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal E hoje rapaziada eu vou trazer um react diferente, um react que eu nunca trouxe aqui pro canal Como vocês já viram no título, na thumb, eu tô trazendo um react de uma menina Tá ligado? Não vou dizer quem é, como vocês estão ligados, sempre faço aquele suspensezinho pra E-plus E rapaziada, antes de começar o vídeo, primeiramente já se inscreve no canal, tá ligado? Pra você não perder mais um videozinho do P7, deixa o seu like E se você gostar do canal da menina, também entra lá e dá uma força e diz que veio pra mim Que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, tranquilo rapaziada É o seguinte, eu vou assistir todos os vídeos sem música E botar uma música de fundo na edição depois Por que P7? Porque tem copyright E se eu botar a música, eu não vou ganhar nada com o vídeo Então é isso rapaziada, espero que vocês entendam E depois da intro, a gente fala um pouco mais sobre isso e é nóis Rapaziada, é o canal Larinha So2 que a gente vai reagir hoje, tá ligado? A gente vai reagir a 3 vídeos, 3 mais vistos, tá ligado? E como eu disse, sem música, infelizmente a rapaziada pede pra ser reagida Mas usa a música que eu copo right, então não tem o que fazer Eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês Eu acabei de assistir esses 3 vídeos Aí quando eu olhei pro OBS aqui, não tava gravando Acredito? Eu queria não acreditar, mas sou obrigado a acreditar Vai, bora assistir aqui Esse efeitozinho do Mato Elvis ali no céu Muito, muito sensacional, velho Esse vídeo eu já vou adiantar, esse vídeo do Mato E, mano Ficou muito bravo Aí tem o Lomotipson no meio do bagulho Ficou maneirinho também, né? Principalmente os gados já ficavam, ó Coranho, que delígio Os gados já são doidos assim, né? Parecia novinha ela pela imagem De fazer, tem que 13 anos, por aí Larinha, não sei se você é inscrito no meu canal Mas se tu for inscrito, né? Você joga na moral Joga na moralzinha, né? Pô, e a edição, mano Não precisa nem falar A edição tá brabíssima demais E ela é farmadinha pra caranho, mano Olha as skins dela Brabíssima, velho Isso é louco Aí, o Trem Bala morreu pra ela ali, velho Trem Bala é moleque do discote Inscrito também, né? Trem Bala levando a bala da Larinha De a rodada Esse nome Lara é maneiro, velho Não sei se tá na moda Mas é um nome maneirinho Acho que não tá na moda, não, né? Lara eu só conheço... Ó, Lara, tipo, uns 18, 15 anos Criança é chamado Lara Eu não conheço nenhuma, não Deveria tá na moda antigamente O que eu tô falando também? Nada com ela Rapaziada, outra coisa também Tipo, muita gente tem preconceito com menina Tá ligado? E, pô, ela joga pra cacete, tá ligado? Tenho certeza que ela dá pau em muito moleque Inclusive em moleque que fica enchendo a desgraça do saco Tá ligado? Então, rapaziada Vamos evoluir um pouquinho Vamos abrir um pouco a cabeça O sexo não tem nada a ver com a habilidade de uma pessoa Ou o intelecto de uma pessoa Caráter Não tem nada a ver, velho Para de ser doente mental, velho Arra Bola a dar com esses bagulhos pra cacete E não só isso, velho Ah, menina é ruim, pá O pior, mano É quando o nego fica falando merdinha mesmo Tipo, de cabaçada em cima da menina Nossa, vontade de bater Quem faz essa merda, na moral Mandando as cal Nada a ver, tipo, nossa, gostado Nossa senhora Se eu pego uma porra dessa Nossa senhora Acho que eu faço nada, não Vai, outro vídeo Eu já vi como eu acabei de dizer, né Eu já fiz esse act Exatamente agora Aquele vídeo do Matoê, mano Tá sensacional, velho É maneiro que tem esses lances de Campeonato e tal Ó, clatizada Tá assistindo muito Já sei que é inscrita Nem precisa falar mais nada, ladrinha Já sei que você é inscrita no canal Que ganhando esses clutch aí, velho Impossível não tá inscrita, tá ligado? Muito obrigado por se inscrever no canal E aprender Um pouco mais do King of the clutch Classroom 27 watts Tá ligado? Quem não sabe inglês Eu falei aulas de clutch É normal Tem gente também que não sabe muito inglês Não teve esse conhecimento Normal Dando balinha Ó, eu vou falar a verdade Esse vídeo aí Não tá com a edição tão boa Caraca, mosquito Sem perdoar a porrada Vai lembrar A mosca já sabe O que aconteceu com ela Enfim É... Ah, a edição do outro vídeo Tá tipo a mais, tá ligado? Eu nunca tinha visto Um vídeo com música brasileira Com a edição tão maneirinha Aquele bagulho Do chroma aqui no céu E tal Mano, a edição do vídeo do Matoê Tá sensacional, né? Aquele vídeo lá Uma obra de arte Que isso, hein? Nem nagou não, hein? E esses outros vídeos, mano? Tipo, é um highlights Vem maneirinho, tá ligado? Mas... A do Tuê, mano A do Tuê é coisa linda É um highlights Pra correr Brabíssimo Prova mais um aqui The Last E só vão 4K FPS Eu não vou... Pô, eu vou botar 4K aqui Mas não muda nada 4K FPS Eu vou dar um misu aqui Só vai até 1080 Aí, clique bem Tô bagará, hein? Gostei Eita, mira A mira deu uma sambambeada, hein? No mínimo Toma 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 Que isso aí Foi jogadaço Virou, matou Olhou e não sei o que cor Braubi, Globi Meirinha Vamos ver se é boa na Meirinha, então Toma Ih, errei o time Toma Nesse... Ó, esse aí Eu acho Não tenho certeza Eu acho que esse é o mais antigo Dos que eu tô assistindo aqui, tá ligado? Tá A qualidade tá mais ou menos Tipo Esse, pra mim É o menos da hora O último É o do meio E o primeiro Que é o último vídeo Que ela postou, né? Na real Melhor vídeo Pra porra Eu acho que Isso é bom, né? Se o último vídeo dela Ela é o melhor Significa que ela tá só evoluindo Espero o próximo, hein, Larinha Espero que o próximo vídeo esteja Pô, melhor ainda Tá porra E ela joga na moralzinha Pega só Aí, Lara Bora dar uma jogadinha junto Bateu um lobbyzinho Eu nem sei qual batente tu é Não sei Nem sei como jogar comigo Porque tem agora Uma marrola diferente lá, né? Bora bater uma play Eu tava pensando em gravar um vídeo Só menina na lobby, tá ligado? Chamar minha namorada Chamar a menina aí do cenário Que são molegais, né? Que tem também menina Que é chata pra caralho Assim como os homens A maioria dos moleques São chatos pra cacete Tem menina também Que... Meu amor de Deus Mas eu sei que tem menina maneirinha Pra caralho Ó, uma menina que eu sei Que é legal pra caralho Little Fox Little Fox é maneirinho pra caralho E acabou? Acabou Rapaziada, é o seguinte Acabou Aqui O highlight da Larinha Primeira impressão que eu tenho Pra falar pra vocês Muito Bom Os highlights dela Eu só vi três Mas eu vi o último Que, porra É o melhor O melhor disparado Aquele do Matuê, mano Meu Deus do céu Que highlight sensacional Tem que dar até a palma A edição dele é incrível As balas também Tá muito boas, tá ligado? Não tá enrolando muito Tipo, andando pelo mapa De Biribimbebe Tá ligado? Então Larinha Meus parabéns Seus highlights São maravilhosos Tá ligado? Se quiser bater uma play Tenho certeza de ser inscrito Aqui no canal, né? Porque tu ganhou Clote ali no campanato Impossível tu ganhar Se não fosse inscrita no canal, né? Essa é a realidade Mentir que eu não vou Mas é isso, rapaziada Espero que você tenha gostado Se você gostou do meu canal Entra aqui Ó, bem aqui Abaixou aí Se inscreve no canal Entra no meu canal Ver todos os vídeos que tem aí Tá ligado? Faz aquela maratoninha de bobeira E o canal da Larinha Também que vai tá aqui na descrição No topo dos comentários Vai tá em todos os lugares Tranquilo, rapaziada Se inscreve lá Que essa merece Rediçãozinha braba E ó Tô falando Só quero o vídeo Daquele do Matoê Pra cima agora Não quero mais Degrader, não Tá ligado? Degrader, nada a ver Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima Deixa seu like Se inscreve no canal E Valeu Fui Tchau